Boa noite pessoal, hoje dia 27 de fevereiro de 2020, são 6h20 da noite, eu estou aqui em frente ao Teatro Carlos Gomes para registrar aqui essas pichações que são desses dias de folia, então são algumas marcas aqui no patrimônio histórico eu passo aqui diariamente, posso dizer com certeza que essas pichações são recentes, são desses dias aí de bagunça, de desordem aqui no centro de Vitória todas essas pichações aqui na fachada do Teatro Carlos Gomes